A Polícia Federal apreendeu um avião com aproximadamente um milhão e meio de reais em dinheiro. A aeronave pousou nessa estrada de terra entre Garassu do Tietê e São Manuel. As imagens mostram o monomotor pouco depois da apreensão. Segundo a Polícia Federal, o avião estava carregado com cocaína. A droga seria levada para a capital paulista, mas parte da quadrilha conseguiu fugir em dois carros que já estavam parados na pista. Um homem de 38 anos que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante. Com ele a polícia encontrou a arma, um revólver calibre 9mm e mais de um milhão e meio de reais que seriam usados para pagar a droga. O entorpecente foi levado pela quadrilha, por parte da quadrilha que conseguiu escapar. A pista onde o avião foi encontrado fica no meio de um canavial e é usada por aeronaves agrícolas de pequeno porte. A prática de usar estes locais como ponto de pouso para descarregar entorpecentes e até mesmo contrabando é comum no interior paulista, principalmente quando se trata de quadrilhas que trazem essas mercadorias e as drogas do Paraguai ou da Bolívia. Além disso, como a gente falou, os contrabandistas também usam essa mesma estratégia. Na Delegacia da Polícia Federal de Bauru, ninguém quis gravar entrevista. O caso segue em investigação para apurar para onde a droga foi levada. E a reportagem completa você tem logo mais no Jornal da Record.